Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aity, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, hoje um vídeo, um dia muito especial, porque tivemos anúncios pra caramba. Tivemos o novo Herói do Overwatch, que é um suporte, que é a Moira. Também tivemos um novo mapa, que é na Blizzard, a Blizzard World, que ficou lindíssimo. Se você não viu esse vídeo, assiste aí no canal, vou deixar um card aqui em cima e vou deixar na descrição também. E tivemos também um novo curta de animação do Reinhardt lá na Alemanha. Vai estar tudo na descrição, os vídeos que você não viu ainda e também no card, então não perde, assiste aqui na Central. E o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui agora? A gente vai destrinchar a Moira. Eu vou mostrar pra vocês aqui a história dela, vou mostrar as skills, então vamos lá. Primeiramente, Moira é um suporte. As habilidades bióticas de Moira permitem que ela contribua curando ou causando dano durante qualquer crise. Seu punho biótico concede opções pra batalha de curto alcance, enquanto seus orbs bióticos concedem cura e dano para distâncias maiores. Ela também pode usar Desvanecer para escapar de grupos ou continuar perto de aliados que precisam de suporte. Quando sua coalescência estiver carregada, Moira pode salvar vários aliados de serem eliminados de uma vez ou abater inimigos enfraquecidos. Bom, basicamente o que eu entendi é que ela vai ter dois tiros, ela pode curar de perto ou pode curar de longe. Vamos lá. Punho biótico. Usando sua mão esquerda, Moira gasta energia biótica para curar aliados à sua frente. Sua mão direita dispara um raio de longa distância que drena a vida dos inimigos e cura Moira, carregando também sua energia biótica. Bom galera, o punho biótico é essa skill aqui. Tá vendo? Ela sai andando atrás do personagem e fica curando. Ela pode tanto curar os aliados como uma Mercy, é bem parecido com a Mercy na verdade. Ela pode usar... opa, deixa eu voltar aqui. Ela vai curando a sombra à distância, curando, curando, curando. E ela também pode drenar a vida do inimigo e ele morre. Bom, é basicamente isso aqui o punho biótico. Vamos para a outra que é o Warby, que é o que ela cura em distância. Moira lança uma esfera biótica que rebate. Ela pode escolher entre um efeito de regeneração que cura aliados ao passar por eles, obviamente, ou de deterioração que causa dano aos inimigos. Então olha lá, se ela lança nos aliados, ela vai curar, tá vendo? E cura mais de um e ainda rebate. E se jogar nos inimigos, vai dar dano e vai matar. Bom, passando para a próxima. Desvanecer. Moira se teletransporta rapidamente por distâncias curtas. Então, deixa eu ver qual que é a habilidade. É essa aqui, ó. Bom, ela tem um blink parecido com a Tracer. Então, basicamente, ela pode usar um escape. É muito legal que eles colocaram nesse suporte uma skill para escapar. Porque suporte é muito focado. Então essa skill aqui vai ajudar muito ela, mas muito mesmo. E a coalescência, que é o ultimate dela, Moira canaliza um raio de longa distância que pode curar aliados ou atravessar barreiras para causar dano aos seus inimigos. Então, vamos colocar aqui para vocês verem qual que é a habilidade. Ó, como vocês podem ver, tá soltando um raio que tá curando e dando dano ao mesmo tempo. Bom, a gente vai testando depois no PTR quando sair. A dificuldade da Moira é de duas estrelas. Ela é mediana, né? Aí temos, então, uma animação da Moira correndo, se teletransportando. Legal. Vamos voltar nas habilidades aqui, ó. Relembrando, ela cura também e dá dano com a sua mãozinha ali. Ela também pode jogar um orb que dá dano nos inimigos e cura os aliados e ele rebate, ó. Tá vendo? Bem legal. Ela também pode se teletransportar. E o ultimate dela é um raio que cura e dá dano. E esse raio, pelo que parece, atravessa barreiras. Galera, então essa aqui é a história da Moira, botando aí na tela pra vocês. Ela é geneticista de 48 anos. Ela é da base de operações de Dublin, Irlanda, Oasis e Iraque, meu Deus. E ela é da Talon, da Blackwatch. Antiga Blackwatch, ela é da Talon. Então, ela é vilã no jogo. Bom, galera, eu vou deixar a história pra ela pra outro vídeo, pra não complicar, pra não misturar com as habilidades. Eu vou soltar esse de habilidades pra vocês e depois eu libero um de história. Lembrando, galera, que eu não tenho como testar a Moira porque não foi liberado ainda no PTR. Assim que for liberado pra teste, eu trago tudo aqui pra vocês. Skills, combos, tudo que for do Nover Oil a gente vai trazer aqui na central. Então, se inscreve aqui pra não perder os próximos vídeos. Então, eu tô indo nessa, galera. Até o próximo vídeo. Falou!